Tem alguns erros que acabam incorrendo no meio desse processo que são erros que vocês não podem cometer. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro deles, que vocês não podem cometer, é diluir os custos fixos da empresa no preço. Não façam isso. Toda empresa acaba fazendo isso. Não faça isso. Você está perdendo muita margem, você está perdendo muita competitividade, sem entender por quê. Na realidade, o seu trabalho deveria entender qual a política de preço que eu quero fazer. Qual o trabalho que eu quero ter. Não por a margem de contribuição individual e do negócio. Todo produto seu tem uma margem de contribuição diferente. Alguns positivos, outros negativos. Você tem que saber. E quando você tira o lucro de todas essas vendas e você divide isso pelo teu faturamento, você sabe a margem do teu negócio. E, cara, a margem do negócio é um indicador maravilhoso para cada real que a sua empresa fatura. Não é o produto. Para cada real que a sua empresa fatura, quanto ela te dá de lucro. Cara, isso vai te permitir saber quando você pode investir de frete grátis, quando você pode investir de idade de desconto em um determinado produto. Tudo isso porque você tem essa informação. Beleza? Não faça o crescimento insustentável, que é o crescimento sem gestão. Tem gente que vende, 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 vende. 100 mil, 50 mil, 200 mil, 400 mil, 500 mil. Cara, e o cara não fica rico. A pessoa não fica rica. Como é que pode isso, Brado? Para quê? Para que se colocar nisso? Eu tive um... Eu tenho um caso, cara, que foi homérico esse caso. Era um cliente meu... Eu falei com um cliente meu que ele vendia mais ou menos 50 mil reais por mês. e ele tirava uns 15, 17 mil reais de lucro líquido na operação. E algumas horas depois eu falei quanto cliente meu que vendia 1 milhão de reais mesmo. E, porra, tirava 8 mil reais de lucro líquido da operação dele. Eu falei, cara, você tem noção? Eu acabei de conversar com um cliente meu que vende infinitamente menos do que você e tira quase que o dobro de lucro ou mais do que o dobro de lucro que você tem dentro da tua operação hoje. Porra, para quê que você está fazendo uma operação dessa? Se expondo ao risco, se expondo ao capital de dinheiro necessário. Você tem que rodar a tua empresa tendo controle desses indicadores para que você saiba que você está fazendo uma empresa tipo o futuro. Ah, não, eu quero vender muito. Eu quero ser o novo... O novo Multimarcas que vai estar presente no Brasil inteiro com várias lojas. É, teve um cara que fez isso. Ele vendeu a empresa dele por 500 milhões de reais, se eu me lembre. 250 milhões foi para pagar a dívida. imediata, porque senão a empresa fechava. 250 milhões foi para ele sair da empresa dentro da operação. Ele devia 2 bilhões e meio, sendo que 1 bilhão e meio era para banco, 1 outro bilhão era para fornecedores. Pô, ele botou 250 milhões de lucro no bolso. Botou. Mas, cara, imagina o quanto 1 bilhão de reais em dívida com fornecedor não quebrou de empresa. E se a sua empresa fosse essa empresa? Se tem 1 bilhão de dívida a ser paga por parte dele e você vê esse cara tirando 250 milhões de lucro e saindo da operação, esse cara que apertou a tua mão, que comprou de você, que você confiou na hora de fazer esse momento, não é à toa que os negócios não dão certo. E no futuro, alguém tem que pagar essa conta. Isso está muito ligado ao fato, pura e simplesmente, de que tudo tem que ser sustentável. A negociação tem que ser boa para você, a negociação tem que ser boa para o teu fornecedor, tem que ter margem para você, tem que ter margem para o teu fornecedor, tem que ser uma oferta que seja boa para o teu cliente. Cara, se não é essa situação uma situação de falta de sustentabilidade, então, naturalmente, a empresa vai quebrar. Naturalmente. Vai quebrar, vai quebrar, vai doer, vai doer, chora depois, não tem problema. Não faça a sua gestão da sua empresa orientada por métricas de vaidade, e sim um processo de gestão financeira, claro. Afinal, como a gente sempre fala e vai falar muito aqui, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. A gente tem que ter uma visão muito clara do dinheiro no bolso, seja do quanto eu estou ganhando na hora que eu vendo, seja do quanto eu estou ganhando na hora que, enfim, eu abro a minha conta. Ah, parabéns, a sua empresa faturou um milhão de reais esse ano. Tá bom, parabéns, abre a conta corrente, tem 15 reais na conta. Porra, que legal ser uma empresa multimilionária e um empreendedor que deveria estar no Bolsa Família, porque realmente a gente não tem dinheiro na operação. E aí? Como é que a gente traduz isso? A riqueza da empresa tem que ser uma riqueza do empresário da empresária que está à frente. Cara, vocês estão suando na empresa de vocês, lutando igual loucos todo santo dia, nadando contra um mercado que é difícil pra caramba de ganhar dinheiro. O mínimo que vocês têm que ter é uma empresa que pague dividendo. E pague dividendo com previsibilidade, né? Senão, pra que a gente está fazendo isso? Perder tempo? É melhor que a gente seja funcionário. Vocês como empresários, é como se vocês já tivessem feito pelo menos uns dois ou três MBAs. Se a gente fosse funcionário de alguém, sem receber um salário muito maior do que vocês recebem na empresa se vocês não têm visão do lucro, entendeu? Então, cara, vai trabalhar pra alguém. Não tem demérito nisso. Na realidade, é até bom, porque diminui teu risco. Agora, se o teu foco não é esse, é literalmente, cara, uma construção de um negócio de longo prazo, de um legado, de uma mudança de paradigma de mercado, é o impacto que tu quer gerar, é a adrenalina que tu sente por estar construindo uma coisa, cara, que todo mundo acha que ia dar errado, que ninguém acreditou, que todo mundo duvidava e que depois você sabe que, porra, quando você chegar naquele patamar que o pessoal falou que tu deu sorte, tu vai olhar pra trás e falar, cara, não, não foi sorte não, cara, foi gestão, foi trabalho, foi 12, 14 horas de trabalho direto e indireto dentro da minha operação, tá tudo em cima disso, tá? Tudo em cima disso. tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti